Quinto quesito, veja uma pergunta pessoal, o fio neutro em uma residência precisa ter um aterramento? Essa é uma das perguntas comuns, o fio neutro precisa também ter um aterramento? Pessoal, olha a resposta, claro que sim, é obrigação você ter um aterramento do fio neutro, esse aterramento chama-se aterramento funcional, quando a concessionária coloca o medidor de energia elétrica, certo? Ele faz o aterramento funcional, correto? O problema é que não há fiscalização para isso, então nunca mais ninguém vai ver e lá praticamente depois de alguns anos não vai existir mais a haste fazendo aterramento funcional, que é o aterramento do neutro, mas é muito importante você ter o aterramento do neutro, certo? Para a sua residência, para o seu comércio, é um dos problemas que quando se deixa de ter o aterramento funcional, o aterramento do neutro, muitas vezes os equipamentos de eletrônica, de informática, por exemplo, começam a dar problemas de travamento, resetar a máquina, queimar a impressora, queimar HD e as pessoas não sabem a ver esse porquê, aí dizem, olha já tem o aterramento PE lá, o aterramento da carcaça, não adianta, esse aí é o aterramento funcional, pessoal, é o aterramento do neutro, é importante pessoal, é para ser colocado, é norma técnica, ok pessoal?